Estamos aqui com o Matheus Kerr, ele vai analisar a partida Perestroika FC versus Kick-Off 4. É bom, Kick-Off 1, né, Perestroika 8 foi um jogo no qual pesou o desentrosamento da equipe de alunos do Kick-Off. Esse foi o grande fator determinante para o resultado da partida, né, até porque a gente teve o primeiro tempo nivelado. O primeiro tempo no qual o Kick-Off criou muitas oportunidades, tentou e teve mais vibração do que a equipe da Perestroika, tanto é que teve algumas oportunidades de gol, oportunidades dessas desperdiçadas pelos dois jogadores de frente da equipe do Kick-Off. Aí com isso acabou virando o primeiro tempo com o placar de 0x0. Mas no segundo tempo a gente teve um jogo totalmente diferente, né, a gente via o peso do entrosamento da equipe da Perestroika, a gente via que a equipe do Kick-Off também já começou a sentir a perna, já começou um pouco de dificuldade nesse sentido, no sentido físico, e teve o peso da arbitragem também, né. A arbitragem que acabou errando em alguns lances, marcou dois pênaltis a favor da equipe da Perestroika, o segundo que não existiu na minha concepção e o primeiro marcado puramente, meramente no grito, então acabou sendo também determinante, né, embora o goleiro do Kick-Off, que foi o melhor em campo, tenha defendido uma das cobranças, né. Mas no final das contas a equipe do Kick-Off ficou sem perna, pesou o entrosamento da equipe do Perestroika, o Kick-Off também rifando muitas bolas, né, já que a estratégia bem sucedida do Perestroika era pressionar a saída de bola do Kick-Off, isso aconteceu, então pesou o desentrosamento, pesou a perna, a equipe do Kick-Off acabou sucumbindo à qualidade, né, e ao entrosamento da Perestroika que venceu o jogo com justiça.